Quantos anos de solidão para aprender Que não é virtude ou sofrimento No embate a indiferença, a razão Me prega peças com ilusão Descrença, dor e ressentimento Fingir que está tudo bem, não pode ser a solução Eu já me resvalei, nas vendas da escuridão Já errei a mão Quantos estranhos, incrédulos Cegos vêm sem te enxergar Mulher, ser invisível Tentando em vão me alcançar Sua dor sem par Por que minha teofania Eu te fujo à compreensão Nos levam pelos braços Nos arrastam pelas mãos Tua maior prisão Desde o princípio Em meus delírios Você vê Não é minha opção O isolamento Da natureza Da natureza fria a compreensão De que a chuva é audição Olfato Olfato Tato Covarde Descentimento Em seus olhos estão vozes Que meus ouvidos repor Eu também ouço cores Que seus rancores caçou Um deles te estoam Você celebra vitórias De tempos e dos histórias Sonhos por mim tolidos Em toda grandeza e glória Perda e memória Não é difícil entender A estima de um sorriso amigo Quem soube dar um abraço Calor de um abrigo Entendeu O peso que a vida traz comigo Dando os reparos São várias percepções Sinais cruzados Pensamentos riscados Subversões Porque tem gato rondando Vai subir as escadas Perigos, razões Pedidos de ajuda Ignorados Antenas quebradas Interlocuções Em sua mesa do amor Sua mão cruza o pescoço Modernas Imolações Excesse Vem que te matérias de amor Perigos, peuples Entendeu Construção • Pedidos de ajuda